Opa, fala aí, eu sei que esse assunto já passou, que eu tô comentando sobre uma coisa resolvida, mas é justamente por isso que agora dá pra analisar toda a situação sem ficar puto com o cara ou então achar que ele é o coitadinho da história, mas simplesmente vendo os dois lados da situação. E cara, eu sei que a maioria de vocês já devem saber o que rolou, então eu não vou deixar o clipe à toa só pra aumentar o tamanho do vídeo, eu vou comentar sobre ele, realmente tentando acrescentar alguma coisa em relação ao caso, e dito isso, a situação é a seguinte, o Cellbit tinha perdido algumas partidas de Tetris e justamente por isso o cara tava meio irritado, coisa que até então é normal de acontecer, qualquer um se irrita por perder partidas seguidas em qualquer jogo competitivo, mas eu sei que por pensar que, ah, é Tetris, o motivo pra ele tá assim se torna muito mais idiota, só que, cara, eu ficava puto jogando a Garou e assim como esse, também é um motivo idiota, só que no final das contas, a sensação é a mesma, você vai tá irritado ou decepcionado da mesma forma como se você tivesse perdido uma ranked no LoL, o ponto é que existia uma situação anterior, o motivo pra ele já estar mais irritado, sabendo disso, né, a partir daí, as coisas começaram a se complicar e é justamente por ele já estar assim. Então, chegou alguém no chat, uma pessoa aleatória no meio de muitas que provavelmente nem dava pra encontrar direito, e escreveu o seguinte, o cara perdeu no Tetris e ficou triste, e bem, essa frase poderia ser meme, poderia ser só o cara zoando, ou então poderia ser alguém querendo deixar o Cellbit pra baixo, não tem como saber a real intenção numa única frase, mas também não dá pra negar que não é algo onde ofende diretamente o streamer, não chega nem perto de ser algo ofensivo, foi só um fato que aconteceu que o cara decidiu comentar, se o Cellbit ficou mal com isso, existem N alternativas pra resolver essa situação, tanto conversar na boa, falando que pô pessoal, meu dia tá meio merda, fui jogar uma partida pra desparecer a cabeça, só piorou as coisas, se puderem não comentar sobre isso, eu agradeço, ou então, sei lá, o tal cara por alguns minutos, sem nem mencionar o comentário dele, só ir lá e fazer, com certeza isso impediria muito bem a situação chata, mas, olha, cai entre nós, né, tenho certeza que se ele conversasse, o chat te levaria numa boa, porque quem acompanha as lives sabe muito bem que foi criado um público muito fiel, de pessoas que não assistem só pelo jogo ou pelo entretenimento, mas sim por quem o Cellbit é, e justamente por isso, reações como essa daqui, o cara perdeu no teto e ficou triste, vai tomar no teu conto, não quero meu chat não, mano, vai embora, tá banido, vão queimando aos poucos a visão que as pessoas têm sobre ele, porém, se a gente quiser forçar bastante a barra e imaginar numa situação hipotética de que o cara tava spamando essa frase toda hora, enchendo o saco, atrapalhando o andamento da live, se fosse esse o caso, o banimento tá certíssimo, mas o clipe, ele não acaba aí, né? O cara tomou ban sem motivo, você também vai tomar então, pronto. E bem, é aí que as coisas ficam muito piores, por esse comentário dá pra se imaginar que o primeiro banimento foi aplicado a alguém que não tava atrapalhando a live, até porque se ele tivesse, como na situação que a gente imaginou, ninguém falaria que foi um banimento injusto, mas o ponto aqui não é esse, o negócio é que além de banir o primeiro cara, por talvez um motivo bobo, o Cellbit ainda baniu o segundo, só que dessa vez sem motivo, e não dá pra negar, o cara baniu só porque ele tem o poder pra fazer isso, e ponto final, como se fosse um exemplo do tipo, todos que acharem que meu julgamento foi errado, vão levar ban, porque eu posso fazer isso, ao ponto de que ninguém mais no futuro vai reclamar justamente pelo medo de serem os próximos, e vamos lá, o clipe continua, ele explica o porquê do banimento, de que o cara tava zoando ele justamente com uma parada que o deixava pra baixo, e dá até pra entender, só que o segundo ban é em tanto, aquilo foi gratuito. Mas o primeiro ainda vai, porém a forma com que ele completa esse raciocínio, foi bem arrogante, e não dá pra negar. Você que vem querer me zoar no meu chat, você vai tomar ban porque eu tenho o poder pra te dar ban aqui, e você não. E você tá tentando me zoar, e eu vou, mano, eu vou te tirar daqui porque eu não te quero aqui, mano, não quero que você venha me zoar no meu chat quando eu tomar um pau no meio do seu cu. Acabou. Ele realmente tem o poder pra fazer isso, tem um motivo, e tem nesse momento, né, a raiva que é o impulso pra isso tudo acontecer. Mas como eu disse, essa foi a forma mais arrogante possível pra explicar as coisas, e não é de hoje que o Cellbit demonstra ter esse comportamento, o problema nisso é que é estranho pensar numa situação dessa, de alguém que começou a fazer live com esse pensamento daqui. Por exemplo, quando eu fui jogar um joguinho de Enigmas, e eu fiquei 40 minutos preso num cubo mágico 2x2, e o chat inteiro ficou me zoando sem parar por isso, e virou um memezinho de eu não conseguir completar um cubo mágico. E essa é justamente a graça, ninguém tá ali por mim, as pessoas tão ali comigo, eles tão ali me zoando, eles tão zoando com a minha cara, eles não tão fazendo piada pra eu ler, eles tão fazendo piada pra eles lerem entre si e ficarem rindo na minha cara, que eu não consigo passar. Toda vez que eu fico preso em qualquer jogo, o meu chat inteiro só fica rindo na minha cara, mandando, ô, não, 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 ele não sabe. Ô, não, 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 ele não sabe passar no Tetris, é uma pena, né, cara? Ainda mais com você dizendo isso daqui. Eles tão ali me zoando, eles tão zoando com a minha cara. Exatamente, eles tão te zoando, cara. E eu sei que são casos diferentes, ali era uma situação engraçada, onde as pessoas estavam se divertindo, e aqui é uma situação chata, onde ficou tudo ainda pior, quando tentaram fazer gracinha, mas no fundo, não deixa de ser o caso de alguém que se divertia com essas interações, pra alguém que já não sente mais o mesmo prazer. E como eu disse, não é de hoje que isso acontece. Gratuito esse daí, né, o cara só tinha dado um palpite, era só usar a segunda habilidade. Mesmo se não resolvesse, faz sentido uma resposta nesse nível? Ainda mais, né, vindo de um cara que quando ficava preso numa fase... Essa é justamente a graça. Toda vez que eu fico preso em qualquer jogo, o meu chat inteiro só fica rindo na minha cara, mandando, ô, não, 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 ele não sabe. A fase matou por causa de cerâmica. Você é uma normal e quer falar que eu sou burro por um motivo que não era nem relevante. Tomaram meio do seu cu, insuportável. E aí, será que ele ficou muito preso nessa fase também? E velho, não precisa nem ser um jogo. Eu li agora. Não era pro livro do síndico Sidney ter queimado com a granada? Não, porque ele esquivou! Para de encher meu saco! As coisas aconteceram da seita! Para de... Nossa, ainda bem que eu não jogo com vocês o RPG. Porque se meus jogadores ficassem enchendo o saco a cada dois segundos com qualquer coisa que acontece, eu simplesmente ia matar eles na próxima sessão e achar outra pessoa pra jogar no lugar. A real é que quando acontecem coisas sem sentido numa história, é comum as pessoas se perguntarem o porquê, como aconteceu. E tendo contato direto com o Cellbit, o criador dessa história, dessa narrativa, meio que não faz mal nenhum perguntar. Mas, aparentemente, né? Não aceita! É aceita, galera. Tem que aceitar que a parada não faz sentido e... Enfim, o que eu quero mostrar é que não é de hoje que o cara tem se irritado bastante e muitas das vezes por coisas futas que facilmente poderiam ter sido resolvidas na conversa. E cara, na minha visão, quanto mais chelique ele der, mais pessoas vão aparecer pra encher o saco. Porque, mano, você tá dando palco pra eles. O cara tá te incomodando, você pode até banir ele, mas faz isso sem falar nada. Quem tá te atrapalhando nunca mais vai voltar e quem tá te assistindo vai continuar normalmente sem nem perceber que isso aconteceu. Mas... O Cellbit gosta de demonstrar o quão afetado ele fica com isso, o que resulta em vídeos como esse. O cara abre a live, escreve algo que é só pra incomodar, obviamente é banido, só que por que você acha que existem tantos vídeos por aí fazendo isso? E... Justamente porque como foi visto nos clipes, existe a chance do Cellbitos ler a tua mensagem e demonstrar como ele fica irritado com essa galera chata que no final das contas, só existe porque ele dá atenção. Mas... Calma lá, que aquele primeiro clipe ainda não acabou. Ainda tem a melhor ou a pior parte. Essa frase daí. Principalmente se você é um plebe com o Prime, tá ligado? Aí você realmente não tá nem no mesmo nível das outras pessoas e seres humanos comuns. Ah, essa frase. Como que ela trouxe problemas, né? Plebe com o Prime. Mesmo sendo um meme, o erro aqui foi como ela foi utilizada. Pra quem não sabe, a ideia por trás disso é que existe uma divisão na Twitch, pelo menos na Twitch gringa e na do Cellbitos, onde existem os subs, as pessoas que pagam mensalmente pro streamer em troca de algumas recompensas, e a plebe, que seria o público que não dá nenhum dinheiro, só assiste as lives. Porém, nesse meu termo, existe a plebe com o Prime, que seriam pessoas que podem se tornar subs, sem nem pagar nada, mas que não fizeram isso. Talvez por não saber como funciona, ou por querer guardar pra dar de presente pra outra streamer. Enfim, existem vários motivos. E eu, sinceramente, eu acho que essa divisão daí uma merda. É literalmente dividir quem tem dinheiro das pessoas que não tem, até porque a palavra em si remete a essa ideia. Então, mesmo isso sendo um meme, meio que não é algo legal de se comentar, né? Só que, pior do que isso, foi a forma com que ela foi utilizada, onde o Cellbit usa esse termo pra diminuir e insultar o cara mostrando que, por ele ser uma plebe com o Prime, não tá nem no mesmo nível dos seres humanos comuns. Eu não preciso nem dizer o quão errado é isso daí, só que, vamos lá, tem muita história ainda pra contar. Depois de tudo isso, depois de postarem esse clipe, o Twitter, como sempre, explodiu. Foi um dia inteiro comentando sobre esse assunto. Porém, até aquele momento, o Cellbit não tinha se pronunciado, não tinha falado nada, e as pessoas estavam esperando pra alguma coisa. Até que, enfim, né? Ele postou um tweet escrito o seguinte. Pronunciamento. Tem um link embaixo. Entrando nesse link, a gente é redirecionado ao primeiro episódio da sua série de RPG. E eu não preciso nem dizer que era tudo um bait, né? O cara se aproveitou do momento pra zoar a situação e pegar um tiquinho a mais de view. E deu certo, porém, ao mesmo tempo, irritou muita gente e as pessoas que já estavam incomodadas com esse caso ficaram ainda mais, só que... Só que elas sabiam que à noite, o cara iria abrir a live e não é possível que ele simplesmente ignorasse tudo que aconteceu mais cedo. Não deu outra. Logo quando começou, a primeira coisa que ele fez foi tocar nesse assunto. Eu amo meus fãs. O Celso não fala isso. Olhando minhas atitudes agora em retrospecto, eu percebo, é inevitável. Isso foi realmente muito cringe. Tá bom, tá bom. Eu acho que já tá bom, né? A partir daí, quem acompanha percebe que o que ele tá falando não é verdade e realmente não era, logo depois de fazer todo esse teatro, ele fecha a live 30 segundos depois. Ele abre de novo, zoando a situação, com o roteiro do pedido de desculpas na tela e a partir daí você percebe que o cara não tá nem ligando pra nada. O que na minha visão é um tiquinho infantil. Eu não esperava isso vindo dele. Nem parece o mesmo Celso de dois anos atrás que quando rolou o X-Poses relacionado a sua ex-namorada, soltou um pronunciamento mais rápido possível explicando que tinha mudado, falando que percebeu como era extremamente arrogante, controlador, possessivo. E cara, pelos clipes que eu mostrei aqui, as coisas parecem que continuam as mesmas, né? E eu lembro que na época, ele mesmo falou que tava fazendo tratamento psicológico, que tava tentando se tornar uma pessoa melhor e que é sempre bom ouvir mais os outros. O cara tomou banho sem motivo, você também vai tomar então, pronto. E aqui, né? Nós vemos o Celso botando em prática tudo o que ele aprendeu. Enfim, agora sou eu que tô sendo infantil, foi mal. Depois daquele pronunciamento tosco, as pessoas ficaram ainda mais irritadas com a situação, porque como eu mostrei, o problema não tinha sido apenas a arrogância dele, mas também aquela linda frase, né? Do pleb com prime. Só que, se a situação tava ruim, ela ficou ainda pior quando alguém postou sobre as regras do chat dele, porque, meu Deus do céu, são 11 páginas de regras sobre um chat. E tem muita regrinha idiota que se tu parar pra ver, você é banido por fazer qualquer coisa. O que resulta em muita gente tendo medo de digitar, porque, olha só, se você der dica do jogo que ele tá jogando, você é mutado. Se pedir pra mudar do jogo, você pode ser banido. Se você postar muitos emotes ao mesmo tempo, você pode ser mutado. Se você postar emotes aleatórios, você também pode ser mutado. Se você mandar mensagens repetidas, seja por talvez pensar que o streamer não leu, adivinha, né? Tu é mutado também. Se tu botar muito kkkkk pra demonstrar que você tá rindo, você pode acabar indo pra vala. Se você usar caps lock, é vala também. Se você disser que o selbe já é bonito, é vala. Se você comentar sobre o YouTube ou sobre enigmas, já sabe, né? Se pedir salve, mesmo dando dinheiro pro cara, e o sucesso daqui é ridículo, você é mutado. Há um pedido do próprio Selbert, se você comentar que algum personagem do RPG dele é o protagonista ou é o melhor personagem de todos, você é mutado por um dia, mesmo se você não souber essa regra. Então um abraço pra todo mundo que tiver afim de se aventurar por esse chat, porque pelo amor de Deus... Olha, cara, tem muita coisa aqui de adicenso comum, mas tem outras que chegam a parecer meme, o que torna tudo muito pior, porque mesmo com toda essa constituição e com esse chat muito bem estruturado, podemos dizer assim, o cara ainda dá maior importância a uma pessoa que simplesmente disse ah, você perdeu no Tetris e ficou triste, e pô, é só bonir, mutar, os caras já estão tão acostumados a fazer isso, não precisa de toda aquela importância que o selbe te deu. Enfim, essas regras, mesmo parecendo ser mentira, elas são reais. Isso porque depois que vazaram, o arquivo foi apagado, justamente pra não ser possível compartilharem mesmo com o link. É aquilo, né? Depois que tá na internet, não dá mais pra esconder, as pessoas tiraram prints e agora tá eternizado. Só que eu fiquei me perguntando, será mesmo que o público dele leu tudo isso daqui? É tanta coisa pra algo tão simples que é só acompanhar uma live? Mas depois de todo esse acontecimento, eu reparei que realmente o chat dele se resume a emotes. Claro que é uma forma muito mais rápida de se expressar, mas, pô, ninguém escreve aqui, véi. Isso é o quê? Medo de acabar a ser banido? Porque pelo menos, né? Assim é garantido que nada vai acontecer. Só que depois de todas essas coisas, de toda essa bagunça, o Cellbot decidiu levar a parada a sério. E foi aí que ele finalmente explicou o seu lado da história. Sobre o rolê todo de Tetris e eu ter ficado putinho e ter banido o cara. Eu vi bastante coisa, uma série de gente comentando e ficando assustada com quando eu falei a Pleb com Prime. E a princípio, eu tinha ficado confuso, mas aí eu parei pra pensar e eu entendi e as pessoas estão em total sentido, até porque é uma parada ultra nichada e eu não sei por que eu achei que isso ia fazer sentido pra todo mundo. Então vamos lá. Pleb não é uma parada que é especificamente minha, é um termo que é usado pela comunidade inteira da Twitch. Não inteira, vai, mas por boa parte da comunidade da Twitch. Só pra especificar uma pessoa que não é inscrita nesse canal. Se você não é inscrito no canal, você é um Pleb. Se você é um inscrito, você é um Sub, você é um Subscriber. Então, depois disso daí, ele vai atrás de vários exemplos pra demonstrar que ele não é o único que usa esse termo. Mas como eu falei, o problema não foi só utilizar esse meme e sim aplicar de forma pejorativa pra diminuir uma pessoa. Mas vamos continuar. Não tenho mais o que adicionar. Sobre eu ter ficado putinho e ter banido o cara porque eu perdi no Tetris, isso aí vocês estão com mais do que certo mesmo. Eu fiquei putinho à toa, eu tava num dia cansativo, eu tava num dia muito bosta, fiquei putinho porque eu perdi no jogo online e despejei num cara que me zoou no meu chat. Eu não tenho nem como me defender. Se você quiser me zoar sobre isso, eu não tenho defesa. Vocês estão certos. Mas sobre o Prime com Pleb, não tem nada a ver com ser pobre, é só um termo que é usado globalmente em todos os lugares. Se você não quiser acreditar em mim, quiser não gostar de mim ainda, eu não quero que você goste de mim. Eu só tô explicando uma parada aqui e dando o contexto dela. Você não precisa gostar de mim, você não precisa assistir minhas coisas, você não precisa se inscrever no meu canal. E aí, seu Bitos? Foi difícil, complicado explicar a situação porque na boa, muita coisa poderia ter sido resolvida com esse vídeo. Você só precisava ter feito ali antes. Mas como tu ficou querendo dar uma de intocável, zoando a situação e tudo mais, aconteceu o que aconteceu. E cara, você é gigante. Tem uma comunidade imensa de pessoas que te admiram, mas já faz um tempo que essa imagem tenha sido manchada por suas próprias escolhas. Porque foi sim um caso simples, uma coisa que poderia ter sido facilmente evitada, só que você mesmo quis prolongar isso daí. E no fundo, muitas das pessoas que estavam te marcando, comentando sobre o ocorrido, queriam uma explicação, queriam entender o porquê disso ter acontecido. E diferente de todos os casos de cancelamentos que acontecem por aí, isso daqui só rolou porque muita gente acredita na sua palavra e confia em você. Mas, você sacanear com esse link de pronunciamento, do suposto pedido de desculpas, e depois, né, com as infinitas regras do chat, você só se queimou nisso daí. Muita gente se decepcionou com esse caso, e ainda mais com a forma com que você levou a situação. Eu entendo que você tinha seus motivos pra ficar irritado com aquele cara naquele dia, mas toda essa galera também tinha motivos pra pedir uma explicação sua. Só que... Infelizmente, né, você demorou muito pra fazer. De qualquer forma, eu não tenho nada contra ti. Na verdade, peço desculpas por ter comentado sobre esse assunto depois de tanto tempo, mas ainda tinha muita gente perdida com o que aconteceu, e pouquíssimas sabiam que você realmente tinha se pronunciado. E, enfim, acho que é isso, né? Os vídeos vão voltar a ser pequenos, tá? Vão voltar a ser curtos. Opa, bati no microfone. Enfim, é o meu canal de opinião, e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir. Ebolei. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Um abraço. Opa, bati no microfone. Opa, bati no microfone. Opa, bati no microfone. Fim, Obrigado.